Estamos aí, pô! Na primeira apresentação do nosso show, esquentando a minha primeira parte de um beijinho aqui, pra combinar a cabeça, e tal! Estamos aí, liderando o nosso primeiro show e a terra. Vamos fazer isso aí, porque eu estou bem sentindo. Vamos lá! Música 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 E o meu desejo é trabalhar, e me querendo arruar, o seu trajo morar Só não posso esquecer com você, é ruim, e me morro pra onde estou E o meu desejo é trabalhar, e me querendo arruar, o seu trajo morro pra onde estou Só não posso esquecer com você, é ruim, e me morro pra onde estou E o meu desejo é trabalhar, e me querendo arruar, o seu trajo morro pra onde estou A vida não está aqui, e me querendo arruar, o seu trajo morro pra onde estou A vida não está aqui, e me querendo arruar, o seu trajo morro pra onde estou E o meu desejo é trabalhar, e me querendo arruar, o seu trajo morro pra onde estou E o meu desejo é trabalhar, e me querendo arruar, o seu trajo morro pra onde estou E o meu desejo é trabalhar, e me querendo arruar, o seu trajo morro pra onde estou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL